Seu corpo é fruto, proibido Já sabe de todo o pecado Me dá libido Me pula o homem convertido Como eu, na pura aquisição É o norte do roteiro pra ser molhado É a batulha de bebê Se envenenar Nas duas curvas derramar Sair da estrada Morrer no mar É o norte do roteiro pra ser molhado É perigoso Seu sorriso É um sorriso Assim, seu corpo E o pesquiso De mim é misterioso Indecifrável Brito de mulher Não sei se eu quero Sou caçadora Se adianta o afrodite Ou se abrigite Stephanie de Mólico Aqui estou Pelo seu destor Princesa Com o sangue Com o sangue Eu sei e eu acho que em si você vem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar, vou na nenhuma, agora vai Vou me sair, eu já não quero nem saber se vai caber Eu vou me censurar, será que eu não trago você Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz Aquele assim que vem de lá e já saiu, tento embora Lando por vocês, agradeço e desperdício Atenção! Atenção! Atenção!